Ai! Oh! Peraí, gente, eu vou... Acho que eu tava travando muito. Tá travando muito. Pronto, Squack, agora vai... Pronto, agora vai dormir. Ah, tá bom. Peraí, gente, só deixa ele esconder aqui. Pronto, Squack, agora vai dormir. Você tá ficando por 24 horas. Na verdade, 24 horas. Não. É... 24 horas. Você tá ficando por 24 horas. Mas tô... Nada demais. Ah! Eu... Eu me dei mal. Não adianta fazer isso. Não adianta fazer isso não. Não adianta fazer isso não. Para com esse Squack. Para com esse Squack. Vou dormir. Tá bom. Amanhã você acorda por 24 horas. Quer dizer, uma hora. Tá bom. Então, vamos jogar o jogo. Bora, Flip. Para jogar o jogo. Para jogar o jogo. Vamos jogar. Então, vamos. Vamos jogar... Três Fantasma. Vai, Flip. Vai, Flip. Você consegue. Vai. Eu consigo. Eu consigo. Eu não consigo. Não. Cuidado. Não. Não. Eu consigo. Vai, você consegue. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ufa. Essa foi para o Tom. Ah, eu perdi. Vamos jogar outro jogo, Tom? Bora, Flip. Para jogar. Que tal. Super balões. Bora. Cuidado com os mosquitos, tá? Tá bom. Aliás, abelha. Vai, você consegue. Flip. Cuidado, Flip. Cuidado. Cuidado, Flip. Já estou ganhando. 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 Meia beijo, são três. Essas vão ficar prexas. Vamos, você consegue, Flip? Vai, você consegue, Flip? Vai, isso, isso. Isso, 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 isso. Vai! Tu ganhou, Flip. Mais abelhas? São quatro. Ainda bem que nós estamos jogando. É verdade, Flip. Tu vai tomar cuidado, tá bom? Tá bom, vou tomar cuidado. Tô ganhando, tô ganhando. Quase, 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 quase. Eu ganhei. Tchony, 24 horas depois. Squack Squack Venha descer da cama Tá bom Deixa eu ver Não, não vê, não vê, não vê Não, não, não vê Eu vou ver sim Não, não vê, não vê, não vê Eu vou ver sim Não, não, não vê Não, não vê Vou ver sim Não, vou ver sim Não, estarei aqui, squeck Não Deixa eu ver 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 Você fez xixi na cama Não acredito, squeck Vamos fazer uma conversa séria Agora Tá bom Vou fazer essa conversa séria Troque de roupa Tá bem Pronto, toma, eu já troquei de roupa Então vamos lá fazer essa conversa séria Só o Dot O Flip e o Gus Vamos lá Fazer essa conversa Agora Vamos sentar Flip, Gus, Robótico Vem aqui Tá bom Ô, squeck Por que você fez xixi na cama? É que você Você me deixou de castigo Aí eu fiz xixi na cama Squeck, que coisa feia Você vai apanhar Não, eu não quero Você tem que ser xixi Não Volta aqui, squeck Squeck Não Volta aqui, squeck Volta aqui, squeck 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 Squeck, volta aqui Squeck Não Volta aqui Volta aqui, squeck Eu vou atrás da sala dos bichinhos Não Volta aqui Volta aqui Squeck Squeck Volta aqui, veneno Não, eu volto aqui Ah Volta aqui, squeck Squeck Não Não, não vou voltar aqui Squeck Squeck Volta aqui, veneno Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ai, xixi Peguei você, squeck Agora eu vou te jogar Os seus irmãos vão Te apanhar, você O que? Não Ai Ai Ai! Squack, você vai apanhar agora! Não! Não, irmão! Não faz ação! Vou fazer assim! Fica o bico dele! Squack, você vai apanhar agora! Não! Por aqui! Ah! Foge! 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 Por aqui, squack! Squack! Por aqui, squack! Aaaaaaayy! Pode... Não te aosa dizer não Por aqui! Por aqui! E aí Não 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 tá Tá obrigada orgulharia origem de ele ir aqui por aqui por aqui por aqui do Socorro da gente pede Socorro da escala só claro da qual para de pedir Socorro Square Que que? Não O que외ou de vocês, Quack? Agora você vai ver Não, eu vou te... Nós vamos te bater com o Flatcloud! Pera aí! Pronto! Agora vamos te bater com o Flatcloud! Nãããããããããããããããããããã.. Ai 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 ai! Para gente! Vamos parar, Quack! Aiei ai 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 Para, gente! Não vamos parar! Ai, Tom! Doeu! Vai pro seu quarto, tomei agora! Veste seu pijama! Peraí, gente! Oi, filho! Por que você tá bravo com o Square? É que, mãe! É que o Square fez xixi na cama! O quê? Mas... Eu tenho essa cama aqui! Custar 900 reais! Que, mãe? 900 reais? Como assim? É que você tem que... O seu irmão vai ficar de castigo... Por... Uma hora! O quê? Uma hora? Sim! Uma hora! Não! Você vai ficar sem celular e sem televisão e sem notebook por três semanas! Não! Vai dormir, Squack! Tá bom! Squack, vai dormir nessa cama nova! Tá bom! Quer apanhar? Tu tá reclamando? Você quer apanhar? Não, mãe! Eu não quero, não, Antônia! Ah, bom! Mãe, eu posso brincar com o meu irmão, Antô? Pode! Mas o Squack não vai! Ele vai ficar de castigo por três semanas! Nossa! Ah, tá! Ah! Não! Que essa cor... É assim mesmo! Pronto, Squack! Vai dormir! Então foi isso! Quer que goste de deixar o like, se inscreva no canal e tchau! Ofeim! Tchau, galera!